Olá, amigos, tudo bem? Deus abençoe. Aqui é o Padre Alessandro Campos. Eu estou gravando esse vídeo aqui para lembrar você que no próximo dia 22 de maio, eu, Padre Alessandro Campos e toda a minha banda, toda a minha equipe, vamos estar na casa de shows, uma das maiores casas de show de São Paulo, Tóquio Marini Hall. É, o antigo Tom Brasil. Vai ser um showsaço. É aquele show da nossa nova turnê, que estamos por aí já na estrada, né? Fé na Estrada. Turnê Fé na Estrada 2022. Um grande show que você não pode perder. Dia 22 de maio é o dia de Santa Rita de Cássia, a minha santa de devoção. Dia 22 de maio, na casa Tóquio Marini Hall, antiga casa Tom Brasil em São Paulo. Não perca. Procure agora nas minhas redes sociais ou entra direto já no site eventim.com.br e adquira já o seu lugar. Vai ser um showsaço. Dá de presente para sua mãe, para o seu pai, e para a sua vovozinha, que ela vai amar esse show. Beijo. Deus abençoe.